Dora e seus amigos estão de volta à Floresta Tropical em um novo jogo super divertido! A Dora e o Bottas precisam encontrar a mochila e o mapa que foram varridos pelo vento. Venha, vamos precisar da sua ajuda! E nessa aventura, eles vão correr, saltar obstáculos, deslizar pela montanha, conseguir novos encantos e até rever velhos amigos! Que legal! Dora e seus amigos de volta à Floresta Tropical está disponível na Apple Store e no Google Play. Tchau!